Olá a todos, na aula de hoje irei apresentar o filtro LCL, que é muito utilizado na saída do inversor trifásico e também falar como que a gente obtém as funções de transferências que são utilizadas no controle do conversor fotovoltaico, ok? Então vamos lá. Lembrando rapidamente aqui, né, esse é um filtro LCL que a gente tem aqui na saída do conversor trifásico, né? Então pode ser um filtro LC e poderia ser um filtro indutivo apenas, mas devido a alguns problemas que tem o filtro indutivo, devido ao grande volume, geralmente o filtro LCL tem sido bem utilizado na indústria, ok? Então vamos falar um pouco mais sobre ele. Este é um exemplo, né, do inversor da PHB, onde a gente pode observar aqui dois indutores que tem na saída do CA, né? E também o capacitor. Então só para vocês verem que não ocupa tanto espaço assim dentro do inversor, né? Este é um inversor aqui de 3 kHz. Lembrando então qual é o nosso principal problema. O principal problema é que a modulação que eu apresentei nas aulas anteriores, ela liga o barramento CC, pode ser aqui no caso, né, mais VDC ou menos VDC na tensão de linha do inversor, né? Então observe que não tem opção da gente fazer uma senoide de uma vez. Então a gente só trabalha com mais VDC e menos VDC, ok? Então essa forma de onda quadrada, né, apresenta vários harmônicos, né, em torno da frequência de chaveamento. E esses harmônicos precisam ser filtrados, né, para evitar que eles vão para o sistema elétrico e cause algum tipo de problema. Então os conversores PWM geram harmônicos de tensão e a utilização de um filtro passivo minimiza as correntes harmônicas para a rede elétrica. Dentre as topologias apresentadas na literatura, as mais tradicionais são o filtro indutivo, o indutivo capacitivo, conhecido como LC, e o indutivo capacitivo indutivo, que é o LCL. O filtro L, né, o indutivo puro, ele é de primeira ordem e possui uma atenuação na região de altas frequências de apenas 20 dB por década. Assim são utilizados para aplicações de baixa potência, pois resultam em um indutor muito volumoso. Já os filtros LC são de segunda ordem e têm, portanto, uma atenuação de 40 dB por década, resultando, né, em um indutor menos volumoso. Indutor também, além de volume, pessoal, custa muito caro. No entanto, né, a conexão direta do capacitor em paralelo com a rede gera transitório significativo de conexão, além de uma frequência de ressonância que tende a instabilizar o controle de corrente quando conectada à rede. Mas o principal problema aqui mesmo é a questão do carregamento do capacitor, porque o capacitor, quando está desconectado à rede, está descarregado, né, e quando você conecta o inversor, esse capacitor drenou a corrente, né, e isso pode gerar impactos na rede. Já o filtro LCL é amplamente utilizado por ter indutores menos volumosos e uma atenuação de 60 dB por década. Além disso, né, a segunda indutância do filtro reduz os transitórios de conexão. Então, não tem mais esse capacitor diretamente conectado. Entretanto, né, o filtro LCL apresenta também frequência de ressonância, e essa deve ser cuidadosamente analisada, visto que tende a instabilizar o controle de corrente do conversor conectado à rede. Então, eu vou falar bastante sobre isso na aula de hoje. Lembrando aqui, né, então nós temos a nossa rede elétrica, a impedância da rede, né, e aqui o indutor que evita que esse capacitor fique conectado diretamente à rede elétrica, e tem uma corrente muito alta no seu transitório inicial. E o que que eu vou ensinar pra vocês agora? Eu vou ensinar a fazer a modelagem deste conversor. Então, existem várias maneiras de fazer essa modelagem. Eu vou explicar uma maneira bem interessante, né, pra quem não tá acostumado com diagrama de blocos. Espero que entenda como é que faz através de diagrama de blocos, porque isso aí dá um poder muito grande pra você fazer as funções de transferências sem ter que ficar fazendo via equação. Então, vamos imaginar que aqui é a tensão de saída do inversor, né? Então, nós temos a tensão de saída do inversor e nós temos a tensão em cima do capacitor. Então, tensão em cima do inversor e a tensão em cima do capacitor, a diferença entre as duas é o quê? É a tensão em cima desse indutor. Ou seja, se eu fizer VI menos VC, eu tenho a diferença de potencial em cima desse indutor, certo? A diferença de potencial em cima desse indutor dividido por essa impedância, lembra que aqui é só a indutância, né? Pra mim, achar a impedância, né? É 1 sobre, aí no caso, pra achar essa impedância do indutor, é S, né, vezes o LF. Então, essa diferença de potencial dividido pela impedância do indutor, né? 1 sobre LFs, então, diferença de potencial dividido pela impedância do indutor, eu obtenho a corrente em cima do indutor. Então, aqui é a lei de Ohm, né? Tensão, impedância e corrente. Já essa corrente IF, se eu subtrair da corrente IG, eu obtenho a corrente no capacitor. Então, eu tenho a corrente IF e tenho de sair da corrente IG. Então, IF menos IG é a corrente que vai no capacitor. Vamos chamar aqui de IC, apesar de não estar no diagrama. Então, essa corrente IC, se eu tenho a corrente IC e eu tenho a impedância do capacitor, que é 1 sobre SCF, então, a corrente vezes essa impedância, que é 1 sobre SCF, vai me dar quem? Corrente vezes a impedância da tensão. Então, IC vezes a impedância do capacitor, que é 1 sobre SCF, né, o CFS, vai me dar a tensão no capacitor. Só que observe que a tensão no capacitor é exatamente o que eu precisava aqui, inicialmente. Então, eu posso voltar aqui com essa informação aqui, né, pra fechar essa malha, ok? E agora que eu tenho a tensão do capacitor e eu tenho a tensão da rede, então, eu posso subtrair da tensão do capacitor a tensão da rede. Então, essa diferença de potencial é a tensão em cima desse indutor. Usando o mesmo raciocínio tensão dividido pela impedância, eu vou achar essa corrente IG. Então, essa diferença de potencial dividido pela impedância do indutor, que é LG vezes S, né, eu vou obter a corrente que vai pra rede, IG. E eu preciso dessa informação aqui. Então, eu posso retroalimentar, né, e fechar o bloco. Então, vocês viram, né, pra quem não tá acostumado, como é simples, né, fazer o diagrama de blocos desse circuito, né, apenas, é, visualmente, né, não precisa de fazer nenhuma manipulação matemática pra obter essa função, esse diagrama de blocos, ok? E eu vou usar mais alguns conceitos, né, a partir do diagrama de bloco pra chegar na função de transferências agora, nas funções de transferências. Então, tô pegando aqui agora que eu vou obter a função de transferência entre a corrente IF sobre a tensão VI. Só pra lembrar aqui, né, então, a corrente IF é a corrente de saída do inversor aqui no primeiro indutor, e VI é a tensão sintetizada pelo inversor. Então, fazendo a função de transferência corrente IF pela tensão VI, como que eu faço essa função de transferência? É o caminho direto, então, é esse aqui, 1 sobre LFS, dividido pelos loops, então, como aqui é negativo, né, o loop fica positivo, seria 1 menos o loop, mas o loop é negativo, então, fica positivo. Então, eu tenho o loop 1 aqui, que é 1 sobre LFS vezes 1 sobre CFS, e o loop 2, que é esse aqui, ó, que é 1 sobre CFS, 1 sobre LGS. Então, ficaria o caminho direto, que é esse aqui, 1 sobre LFS, dividido por 1 menos o loop, só que o loop é retroalimentação negativa e ele vira positivo. Esse aqui também é retroalimentação negativa e vira positivo. Então, esse aqui é o primeiro loop, que é 1 sobre LFS vezes 1 sobre CFS, e esse aqui é o segundo loop, que é 1 sobre CFS, 1 sobre LGS, ok? E esse termo aqui, por que ele apareceu? Porque observe que esse caminho aqui, ó, esse loop aqui, não toca o caminho direto que eu quero entre IF e VI. Então, quando eu não toco, eu tenho que multiplicar isso vezes o loop, então, o caminho direto vezes o loop, ok? Então, fazendo essas manipulações matemáticas aí, eu chego que a expressão de corrente da saída do inversor dividido pela tensão sintetizada é essa expressão aqui, ok? Fazendo agora o mesmo raciocínio, mas para calcular a corrente IG, que seria essa aqui, ó, a corrente IG, que é a corrente que vai para a rede dividido pela tensão sintetizada, então, observe que esse caminho direto, ó, já é formado por esses três blocos, 1 sobre LFS, 1 sobre CFS e 1 sobre LGS. Então, no numerador, eu tenho os três multiplicando, dividido pelos loops. Então, os loops são iguais, né? O denominador é igual da equação de transferência, da função de transferência anterior, que seria esse loop 1 e esse loop 2. Como esse caminho passa em todos os loops, nós não temos mais nada para somar aqui. Então, manipulando a equação, nós temos a função de transferência entre a corrente na rede e a tensão sintetizada pelo inversor, ok? Você poderia fazer de um jeito que, na minha visão, é um pouco mais complicado. Você poderia ter as equações, né, no domínio do tempo, né, que seria VI menos VC é igual à corrente do indutor, LF, aqui é a distensão do indutor, né, que é LF, DIF, DT, tensão do capacitor é 1 sobre CF, né, IC, DT, e aqui VC menos VG é igual a LG, DIG, DT, e também, né, passar isso para Laplace, né, passar essas funções de transferência para Laplace, manipular essas equações aqui para poder chegar na função GFI e na função GGI, né, então, que é IF sobre VI e G sobre VI. Então, através das equações também dá para chegar aqui nas funções de transferência, só que eu prefiro fazer por diagrama de blocos. Só reescrevendo aqui, né, essas funções de transferência novamente, ok? Para quê? Para a gente poder, né, notar que essas funções de transferência, elas relacionam a tensão da rede e as correntes do filtro, e elas apresentam um par de polos complexos conjugados, que caracterizam a frequência de ressonância. Então, observe que aqui tem um S³ e um S. Aqui também tem um S³ e um S. Ou seja, é um par de polos complexos conjugados, ok? Então, nós temos que entender melhor essa frequência de ressonância aí. Antes disso, né, eu já estou citando aqui um trabalho, mas eu gostaria de falar que neste trabalho aqui tem como que calcula, né, essa função, frequência de ressonância, né, e depende do capacitor e depende dos dois indutores. Então, essa é a fórmula para calcular a frequência de ressonância do filtro. Nós vamos falar, eu vou falar bastante sobre ela, né, e eu vou falar bastante sobre ela hoje, porque ela tem uma importância muito grande no projeto. Gostaria de só chamar a atenção que este artigo, que eu vou basear nessas análises da aula de hoje, ele está disponível no link da descrição, está lá no site do GCEP, mas eu vou deixar o link na descrição, você pode clicar aí direto para o artigo, ok? Então, download gratuito aí. Quais soluções são utilizadas para minimizar essa ressonância do filtro LCL? Então, primeiro, o chamado de amortecimento passivo. O que é esse amortecimento passivo? Se eu trabalhar só com o filtro LCL, aparece essa ressonância. Se eu colocar um resistor aqui, chamado resistor de dumping, né, o resistor de amortecimento, eu consigo reduzir o pico dessa ressonância. Então, aqui é a função de transferência entre a corrente da rede sobre a corrente do filtro. Então, a corrente da rede está aqui e a corrente que está entrando no filtro está aqui. Então, eu quero atenuar, eu quero que essa corrente da rede não tenha tanta ressonância, quanto, né, não tenha uma frequência de ressonância muito alta, né, não tenha um valor na frequência de ressonância muito alta para que não cause problemas na rede elétrica. Então, o que seria, então, essa frequência de ressonância, né, e o que seria esse valor no ponto de ressonância? Então, observe que aqui tem radianos por segundo. Então, nessa informação aqui, o 10 a 3 é mil, né, 2, 3, 4, 5, em torno de 5 mil radianos por segundo, nós temos um valor muito alto aqui dessa relação em G sobre F. Ou seja, eu estou amplificando uma corrente muito grande se tiver nessa frequência aqui, ok? E isso considerando que o resistor de amortecimento é igual a zero, ou seja, um filtro LCL puro. Quando eu coloco um resistor de 1,511, observe que esse pico cai muito. Se eu colocar um de 3,6, observe que cai ainda mais. Qual que é a desvantagem? Aqui, ó, se o resistência for igual a zero, eu estou tendo uma queda de 60 dB por década. Se eu começo a aumentar a resistência, observe que o filtro, ele começa a ficar menos, né, interessante para a alta frequência. Então, eu não posso aumentar também demais o resistor, porque senão a minha filtragem começa a ficar muito prejudicada, né? E além disso, né, esse resistor provoca perdas também, né? Então, a corrente que passa aqui, passa no resistor, provoca perdas. Então, tem que fazer aí um trade-off, né, entre o valor do resistor, que me ajude no amortecimento dessa ressonância, mas também que não tenha perdas muito altas. Aqui, a função de transferência, considerando agora no capacitor, né, é a mesma função de transferência que eu mostrei anteriormente, né, só que aqui já tem as malhas de controle, então, é, o controle da corrente da rede passa no controlador, soma aqui com a tensão da rede, passa em outro controlador, e aqui é a planta que eu modelei. A única coisa que mudou é que agora, nesse artigo, né, que eu falei, leva em consideração a resistência do filtro, né, que eu tinha mostrado sem resistência, ficava só 1 sobre S mais LF. E também a resistência de dump em série com o capacitor, e a resistência também em série com o indutor, ok? Então, quando a gente observa o diagrama de Nykst, dessa relação, né, corrente de saída IG por corrente IF, nós temos que à medida que eu aumento o valor do resistor de amortecimento, eu fico mais longe da borda aqui do diagrama, e isso é bom, porque se eu tiver algum polo fora dessa região, o sistema é instável, então, eu quero estar mais ao centro aqui possível, então, eu não quero estar perto da borda. Então, observe que, à medida que eu aumento o RD, eu vou ganhando estabilidade, ok? Então, aqui mostra um polo do sistema, e o outro polo também, então, são polos complexos conjugados. E aqui nós temos outros dois polos, que eles pioram um pouquinho quando aumentam o RD, mas não influenciam tanto, né, como esse aqui. Então, observe que qualquer aumento de RD, eu já melhoro muito a estabilidade do meu sistema, ok? Logo, a solução com resistor é uma solução muito interessante e simples. Só que os engenheiros, eles são criativos, né? Então, uma solução encontrada, chamada de amortecimento passivo, porque quando eu tenho amortecimento com resistor, é chamado de amortecimento ativo. Você tem um resistor, gasta energia e tudo. Esse amortecimento aqui é um amortecimento chamado passivo, porque não existe dissipação de energia, não existe um elemento que está dissipando essa energia. Então, esse primeiro caso que eu estou mostrando aqui é com a retroalimentação da corrente do capacitor. Então, meço a corrente do capacitor, retroalimento ela no circuito e faço um ganho K nela, né? Então, um ganho mesmo, um número, né? E quando a gente olha o diagrama de Nikes, a gente observa que à medida que eu aumento o Kc, né, que esse ganho vai melhorando, até que chega um ponto, né, que não adianta aumentar demais também e começa a piorar, ok? Então, aí você observa que eu fico mais distante da borda, né, do diagrama, então isso me ajuda muito. Aqui é melhorar a estabilidade do sistema, ok? Uma outra função também, só que, por exemplo, a medição aqui da corrente do capacitor, o pessoal às vezes critica um pouco, porque medir corrente sempre é complexo. E medir corrente no capacitor, onde está indo a componente de alta frequência, então o seu sensor de corrente deveria ser muito bom, né, porque tem que medir corrente de alta frequência. E isso pode ficar muito caro. Então, a solução que o pessoal desenvolveu também é medir a tensão do capacitor. Então, também é uma técnica passiva, que é a retroalimentação da tensão do capacitor. Então, só que agora não é mais um ganho, é uma função de transferência. E essa função de transferência tem zeros e polos, né, e depende desse KV aqui. Então, o diagrama de Nikes aqui mostra que se eu aumentar o KV, observe que eu começo a melhorar aqui o meu sistema. Só que como eu inseri mais polos, observe que apareceu vários polos aqui no sistema. Então, quando eu aumento o KV, aqui melhora inicialmente, só que uma hora começa a piorar também. Igual aqui, vai melhorando até um certo ponto, depois piora. E esse aqui melhora bem. Então, é muito importante selecionar um ganho KV que otimize, né, que eu fico o mais estável possível. E o último que eu vou falar aqui hoje, que também está descrito no artigo, é a utilização de um filtro notch, né. Então, esse filtro notch é utilizado aqui na malha de controle. Então, é tudo via software, né, não é via hardware. Então, não precisa fazer nenhuma medição adicional. Então, isso é bem interessante. E a função de transferência do filtro notch é dada por essa expressão. Pode ser simplificado, né, com a função de primeira ordem, onde tal depende desses dois épsilons aqui. E no trabalho que a gente publicou aqui em 2018, foi considerado que o épsilon N0 é igual a zero. Logo, só vai depender desse épsilon NP, ok? Então, esse épsilon que eu estou mostrando aqui é o épsilon NP. Observe que à medida que vai aumentando o épsilon, meu sistema vai ficando mais estável para esse polo, mas para esse polo aqui, ele vai indo para mais perto da instabilidade. Então, existe como otimizar esse ganho aqui, né, para que esse filtro notch funcione bem e ele corte, né, as frequências indesejadas, né, do meu sistema aqui, ok? Para finalizar, eu mostro aqui, então, as funções de transferências, né, quando a gente considera os resistores, né, então, aquela modelagem que eu fiz, né, não considerava os resistores. Então, isso aqui é igual a zero, 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 né, então, se você considerar aqui, no caso, esses resistores iguais a zero, você vai obter a mesma função de transferência que eu já mostrei lá em cima, né? Então, isso aqui é só para mostrar, né, que as funções de transferência, quando você considera os elementos parasitas, aí, as resistências internas dos elementos, né, e no caso do capacitor, se for considerar o amortecimento, né, do dumping, né, teria que ser um elemento fisicamente mesmo que você tem serinho, né, então, toda vez que você coloca isso no sistema, as funções de transferência ficam bem mais complexas, ok? Então, tentem repetir, né, essas modelagens para vocês aprenderem. Bons estudos a todos e até mais! E aí E aí